Ele é um dos melhores lugares para você encontrar o presente ideal para sua família, amigos ou namorada. O Claro Clube tem mais de 60 parcerias com até 50% de desconto em produtos e serviços como Americanas.com, Ricardo Eletro, Walmart, Magazine Luiza, Submarino, Fast Shop, Shoptime, Centauro, Bilheteria.com, Sony. E para ter acesso a tantas parcerias de descontos, é só entrar rapidinho na minha Claro, fazer o login e selecionar a aba Claro Clube. Se ainda não possui login e senha, cadastre-se e valide o seu e-mail para aproveitar tantos benefícios. Como é bom fazer feliz quem você ama. Claro, é você quem faz o agora. Fique por dentro dos destaques de programação da Claro HDTV. Em outubro, os filmes de aventura vão invadir a sua casa. Não perca! Especial Bond, James Bond, no Telecine Cult. 300, Ascensão do Império, na HBO. Divirão.